Na hora de comprar o seu shoulder, você sabe como fazer a medição para escolher o tamanho ideal para você? Bom, se você não sabe, não tem problema, porque é justamente esse o nosso tema de hoje. O primeiro passo para fazer a medição é, com uma fita métrica, medir a circunferência do peitoral, certificando-se que a ponta da fita está alinhada com o centro do tronco. Depois, faça a medição dos ombros, com a fita sempre em linha reta, estique de uma articulação do seu ombro até a outra. Preste atenção em qual unidade de medida você está fazendo a medição, em centímetros ou polegadas, e em seguida verifique na tabela de medidas aonde os seus resultados se encaixam. Cada modelo de shoulder pode apresentar diferentes tamanhos. Quando estiver com o shoulder, coloque ele e aperte os cintos ou elásticos, dependendo do modelo, de modo que fique apertado, porém sem causar nenhum desconforto na região embaixo do braço. O shoulder deve cobrir a área lateral do seu ombro, ou seja, suas articulações e o úmero. Faça movimentos com a cabeça e certifique-se que nenhuma parte do shoulder está raspando no seu pescoço. E pronto! Seguindo esses passos, você consegue encontrar o tamanho ideal para você. Mas lembre-se, nenhum shoulder e equipamento de proteção de futebol americano pode te proteger de todas as lesões. Esse e outros equipamentos de futebol americano você encontra na KG Sports, representante oficial da Shirts Sports no Brasil.